As mitocôndrias presentes nas placas tectônicas Licença, Márcia Posso dar uma palavrinha com a turma? Fica à vontade Vamos lá? A professora Rosângela tá grávida E ela tá prestes a ganhar o bebê E por isso, ela vai se afastar da escola por um período Ô, Baristela Mas a gente não tem aula com a Rosângela Pois é, ela dá aula pra turma dos esquisitos Cleiton, mais respeito, por favor É por isso mesmo que eu vim falar com vocês Ela me pediu pra ver se a Márcia Tinha disponibilidade pra dar aula pra turma dela nesse período Que a gente sabe que é tão complicado Tudo bem pra você, Márcia? É... Que ótimo, todo mundo sai ganhando Meus queridos, podem entrar Pessoal, eu sabia que vocês iam aceitar uma boa Vocês vão assistir a aula nessa turma a partir de agora Obrigada Voltando, turma Chama a gente de esquisito de novo Que eu quebro seu pescoço, falou, bonitão? É... Cleiton, para de conversar, por favor Tchau 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 Tchau